Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no meu canal do YouTube, para a gente hoje conversar, para a gente hoje revisar um tema muito importante. Você, que tem um compromisso comigo, compromissasso nosso de vencer a primeira fase do exame de ordem, e eu vou te garantir esses 11 pontos, 6 pontos em trabalho, 5 pontos em processo de trabalho, desde que você siga essa cartilha, que a gente faz aqui passo a passo. Eu já espero você lá, lá, já pensando nela, na segunda fase, segunda fase em trabalho, onde eu vou ser o seu treinador, eu vou brindar com você essa carteira, vamos juntos até o final, até o momento de você pegar essa vermelhinha. Vamos lá, hoje é dia de dica, dica hoje, direito processual do trabalho, que envolve o tema do inquérito para apuração de falta grave. Podemos dizer que é um procedimento especial que a gente vai tratar, que é o inquérito para apuração de falta grave. Ora, doutor, ora, doutora, todos nós sabemos que no Brasil é um direito potestativo do empregador dispensar o empregado de forma imotivada. Eu quero dispensar o João, porque ele é um empregado que todos os dias aparece na empresa com camisa amarela, eu não gosto de camisa amarela, então vou dispensar ele por isso. Não vou internalizar, não vou, né, não internalizar, não vou exteriorizar, né, para ele, que o motivo é esse, eu vou tirar, porque você, não, não vou fazer isso, não vou, não externalizo isso. Mas, a gente sabe que esse é o motivo. E eu posso fazer? Posso, claro que eu posso. É direito potestativo do empregador dispensar sem nenhum motivo justificado. Agora, claro, que a gente tem aí algumas situações excepcionais. Então, veja, o que é o inquérito para apuração de falta grave? O inquérito é uma ação judicial destinada a extinguir o contrato de trabalho de determinados empregados detentores de estabilidade ou garantia de emprego. Então, alguns empregados vão ter, durante algum período, aquela bolha, aquela capa protetiva, e só poderão ser dispensados se cometerem uma falta grave. E para alguns, esse é o objeto da dica, não basta apenas que cometam uma falta grave. Essa falta grave tem que ser confirmada, chancelada pelo poder judiciário trabalhista, através dessa ação chamada inquérito para apuração de falta grave. A doutrina diverge muito quais são os empregados que devem ser submetidos ao inquérito. Tem essa divergência, sim. A gente colocou aqui o que não se diverge, o que é clássico. Vai ser o dirigente sindical, o estável, o decenal, e alguns nem acrescentam. Diretor de sociedade cooperativa, membro do Conselho Nacional de Previdência Social, enfim, depende muito do que você vai encontrar. Aqui, para efeito de prova, pode seguir, vai cair o dirigente sindical. Se ele abordar o tema do inquérito para apuração de falta grave, acho que é muito difícil, muito difícil, quase impossível, o examinador entrar nessa confusão. Então, ele vai falar aqui do, que aí não tem divergência, do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem a capa protetiva? Tem, desde o registro da candidatura e ser eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Esse dirigente só pode ser dispensado se ele cometer uma falta grave. E não basta que ele só cometa essa falta grave. Essa falta grave tem que ser apurada, chancelada, confirmada pelo Poder Judiciário Trabalhista, através dessa ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Tranquilo? Mas tem um prazo? Tem, tem um prazo, sim. Preste atenção em relação a isso. Veja, o artigo 494, vamos nele lá rapidamente, da CLT fala assim. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso, veja que poderá, não é uma obrigação, poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão, no caso desse artigo, perdurará até a decisão final do processo. Veja, inicialmente, que é uma hipótese de suspensão sem prazo. Quando a gente fala em suspensão disciplinar, meio que automaticamente, vem na nossa cabeça que a suspensão disciplinar é por até 30 dias, não é isso? Sim. Mas aqui eu estou falando do dirigente sindical, do instável, que precisa do inquérito para confirmar a sua falta grave. Então, nota, quando ele comete a falta grave, o empregador deverá ou poderá, pode perguntar isso na prova, já caiu isso no concurso público uma vez, poderá ou deverá, poderá, poderá suspender esse empregado. E essa suspensão, que é sem trabalho e sem salário, ela vai perdurar até o final do processo, até o final do inquérito. Quando acaba o processo? Quando acaba o inquérito? Não sabemos, não tem como a gente prever uma data. Então, é uma hipótese, sim, de suspensão disciplinar, sem prazo. Agora, existe um prazo para que você, suspendendo esse empregado, ajuize, você é empregador, o inquérito para a apuração de falta grave. Não existe? Sim. É o prazo decadencial de 30 dias. Então, vamos lá. O dirigente cometeu a falta grave, você suspende o dirigente. Então, nasce o prazo decadencial de 30 dias, para que você, empregador, ajuize o inquérito para a apuração de falta grave, para confirmar ou não aquela falta praticada pelo empregado. Isso está aqui no artigo 853 da CLT, confere comigo. Para instauração do inquérito para a apuração de falta grave, contra empregado garantido com estabilidade, o empregador, então o empregador aqui é o autor, o empregador apresentará a reclamação por escrito, então é formal, a vara do trabalho, dentro de 30 dias, olha o prazo aí, 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, é um prazo decadencial de 30 dias contados aí da suspensão do empregado. Você falou em decadencial o tempo inteiro, não vi isso no artigo 853, quem falou que esse prazo é um prazo decadencial? O STF, o Supremo Tribunal Federal, editou e assumiu a 403 e diz o seguinte, é de decadência, é de decadência, o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave de empregado estável. Então, acabou. O Supremo já falou que esse prazo é um prazo decadencial de 30 dias para que o empregador ajuize o inquérito para a apuração de falta grave, um tema importante. Então, ó, desse modo, se não for ajuizado o inquérito neste prazo de 30 dias, não poderá mais ser extinto o contrato de trabalho do empregado em razão da falta grave. Bom, e qual é o procedimento para esse inquérito? O procedimento para esse inquérito, é bom que você saiba isso amarradinho aí, ele vai ser ajuizado perante a vara do trabalho, a petição inicial tem que ser escrita, não pode ser verbal e pode ser ouvido até seis testemunhas. Isso parece bobeira esse negócio de testemunha, mas até hoje cai em prova, né? Então, uma recordação aqui rápida, acho que é válida. No procedimento regra, no procedimento ordinário, serão ouvidas até três testemunhas para cada parte. No procedimento sumaríssimo, até duas testemunhas para cada parte. E no inquérito, até seis testemunhas para cada parte, tá? Então, no inquérito, até seis testemunhas, ligadíssimos nisso. Bom, ajuizamos o inquérito, teve a procedência, teve a improcedência, o empregado foi suspenso, qual vai ser o efeito, né? Com suspensão ou sem suspensão? Eu fiz um quadro aqui que vai ajudar você bastante. Então, sentença no inquérito para o empregado suspenso e sentença no inquérito para o empregado que não foi suspenso, sem suspensão, porque já aqui é uma faculdade. Veja, se o inquérito for julgado improcedente e o empregado foi suspenso, o empregado será reintegrado. Agora, se esse empregado não foi suspenso e o inquérito foi improcedente, mantém-se normalmente o vínculo empregatício. Se ocorrer a procedência do inquérito para a proção de falta grave para o empregado suspenso, isso confirma, então, é o ok para a extinção do contrato de trabalho. Agora, se o empregado não foi suspenso, o mesmo efeito será de extinção do contrato de trabalho. É bom que você saiba bem essa diferença, porque a gente tem lá o poderá ser suspenso. Então, depende muito. Vou perguntar, o empregado foi suspenso, o empregado não foi suspenso. Então, a banca vai ter que indicar para você o fato, de fato, o que aconteceu. Bom, artigo 495 da CLT fala assim. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no chama de reintegração e sim de readmissão ao serviço e pagar-lhe os salários que teria direito no período da suspensão. Lógico, porque se o empregado foi suspenso e aí foi reconhecida pelo inquérito a inexistência de falta grave, esse empregado volta, não volta? Volta. E se ele volta, ele volta e vai receber tudo o que ele deixou de ganhar. Neste caso, estamos convertendo uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que é sem trabalho e sem salário, para uma hipótese de interrupção contratual, que é sem trabalho, mas com salário. Se ele vai ganhar tudo o que ele deixou de ganhar, então é uma conversão para a interrupção do contrato de trabalho. Ok? Muito bem. Veja, se por algum motivo for desaconselhável reintegrar esse empregado estável, principalmente quando for empregador pessoa física, os disseram perceber, olha, se reintegrar esse cara, eles vão se matar lá dentro, atentem-se que o poder judiciário, só o judiciário, pode converter essa volta, essa reintegração, em uma indenização substitutiva. Esse não pode ser o seu pedido, não pode ser o pedido do autor, do reclamante, mas sim o judiciário pode converter a volta, a reintegração, em uma indenização substitutiva. Isso está aqui no artigo 496 da CLT. Acompanha comigo. Quando a reintegração do empregado estável, qualquer deles, for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for um empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação, reintegração, em uma indenização devida nos termos do artigo seguinte. Então, só o judiciário, você que vai pedir isso, você pode induzir na prática, mas não vai estar no seu pedido, é que pode converter essa reintegração, essa volta, em uma indenização substitutiva. Tranquilo? Inquérito para a profissão de falta grave, tema-chave, tema que vai ajudar você bastante na busca dos 5 pontos aqui em Direito Processual do Trabalho. Quer passar comigo por todos os pontos, tópicos, institutos do Direito Processual do Trabalho? Então vem, vem porque já está rolando, tem vídeo novo no ar já, nosso Começando do Zero Processo do Trabalho, edição 2021, curso totalmente atualizado, inédito, sem aproveitamento de vídeos, tem certificado, tem sim, senhor, tem Tira Dúvida direto comigo, nosso espaço lá de Tira Dúvida, sem intermediários, é comigo, tem material em PDF incluso? Tem, tem o nosso grupo VIP do Telegram, também só para os alunos Começando do Zero, é Vipasso mesmo, vou te esperar então. Vou te esperar para a gente passar juntos aí todos esses pontos, Começando do Zero, edição 2021. Aonde, Renzete? No meu site, no aprenda.com.br barra Rogério Renzete, aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Vai para o Instagram também, arroba prof. Renzete. Gostou da dica? Gostou do vídeo? Que bom! Então dê um like aqui se você gostou, ativa sua campanha para receber os demais vídeos e se inscreve, claro, no canal e convida, chama seus amigos, se não gostou chama os inimigos, mas não deixa de convidar e comenta aqui comigo os temas, os tops que você quer que eu trate aqui nesse nosso canal, nosso, que é um espaço bem democrático. Conta comigo, está chegando a hora, está chegando o momento e tudo vai dar certo, vai vencer o primeiro degrau e já vai subir e caminhar comigo para a segunda fase em trabalho. Eu vou ser o seu treinador, eu vou te entregar essa carteira. pode notar isso aí. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueçam, falem com vontade, trabalho não dá trabalho. Tchau!